Esse aí é o 322 protótipo, vamos ver como é que a máquina está. Aí a máquina voa muito rápida, o último protótipo está no sol para a grade, o projeto parece que está bem acertado. O cação, me corroendo as veias, me arrasando pelo chão, mas sempre tinha a cama pronta, errando no fogão. Luz acesa, esperando o portão pra você ver. Luz da beira, já voei mais ou menos 56km, aí que eu voei, vamos ver como é que o sarcão só me traz alegria esse pará. As vezes é tormenta, fosse uma navegação, pode ser que o barco vire, também pode ser que não. Já vem meia volta ao mundo, levitando de tensão, tanto gol. Foi indo doando pra casa, só que hoje foi depois de 58km, mais ou menos. Pois sempre tem a cama pronta, errando no fogão. Vamos pra casa, mora nessa vila aqui. E aí, na altura rápida, pra cá, cê, cê. Vem minha casa. Galerinha, pousado, em casa. Aí minha casa, bem no limite desse passo. Essa brincadeira, resolvi abordar o voo por causa dessa criancinha que tá aí no ar. Eu não sei aonde o Samuel Nascimento foi parar, ele tava mais ou menos uns 10, 12km da minha frente. E acabei com o Samuel Nascimento também voando o Tracer 22, que a velhinha realmente é muito rápida. Eu coloquei atrás dele pra voar, mas sem chance. Nem adianta querer voar junto, cara. Acompanhar é difícil, ainda mais o homem é pesudo, né? Não tira o pé do acelerador um minuto. Beleza, vamos aguardar aí. O Cbezão chegando, foi tempo de eu dobrar a vela. O vento já virou oeste por aqui. Já deu uma virada. Agora é entrar em casa e ficar seguro ali. E começar a ligar pra galerinha pra ver como é de cada um, tá? E aí, Tabuca. Por que que cê veio parar aqui? Cbezinho soprando? É, bem que o cachetubro lá de Araxá falou, Jordão, um zóio no gato, outro no rato. Que a coisa tava feia. E o Tracer? Bom pra caralho? Vemos? O que que o senhor acha desses trens que voam? É bom? Acertei a vontade de voar? Não. Não tem vontade de voar? Não, não. Mas por que que o senhor não tem vontade de voar? Não gosta de voar, não gosta de voar. Não gosta de voar? Voar é ruim, né? Voar é ruim? É. Mas o senhor acha que voar é pra passarinho? Ah, não dá, né? Não dá? Na roça do senhor tem muito passarinho? Tem. O senhor vê zoando e fica com vontade de imitar eles? Correndo, né? Correndo? Vou no ar, né? Vou no ar. Bonito, né? O senhor não tem vontade de voar, então? Mas por que? Tua. Tua? É. Todo mundo curte voar. Essa turma quis ficar um dia sem voar, fica doente da febre. Gosta de voar? Gosta. E o que não é nem pena, tem. Como é que você faz a época de chuva? A chuva? Não, a gente vê ela do ar. A época de... Tá jantando e tal, chuva de trovada. Então, chuva de trovada? É. Então, hoje mesmo tá uma chuva de trovada ali, a gente desviou dela. Ou enfrenta, depende. Mas isso aqui é de frio, não é? É de frio? É. É de gelo. Não, mas a gente... É de julho. Mas a gente anda muito com... Com frio? Não, a gente anda com roupa apropriada, né? Anda com touca, com trapacete, luva, cobras perna, o peito. Então não tem problema. O senhor quer voar agora? Eu não. Mas não é? Aqui, rapaz, levou de dois. Eleva o senhor. Eu quero não. O senhor vai de passageiro. Não. Não? Não. Certeza mesmo? Não, o senhor quis. Então tá bom. Então vamos respeitar o senhor aqui, que ele não quer voar de jeito nenhum, né? A gente queria levar ele aí, mas ele não vai voar. Não? Não gosta. Acho que voar é pra passarinho, é isso? É. E é bonito, né? É. Ah, mas então tá bom. Ah, mas então tá bom. Ah, mas então tá bom.